Boa tarde pessoal, boa tarde! Hoje tem a aula da Carol, finalização do boneco Matheus Lembrando que o dia que ela finaliza é o último dia da promoção Acaba a promoção do projeto de R$ 27,99 para R$ 19,99 Que tá lá na primeira página do site Então vou esperar vocês chegarem, compartilhem essa live Oi Edla, tá aí Edla, foi uma das primeiras a entrar hoje Quem mais tá aí com a gente? Manda um oi Lenília tá aí com a gente A Ana Rita, deixa eu ver pelas fotos aqui, quem eu consigo reconhecer Xilene, boa tarde, Heloísa, boa tarde Bora compartilhar, gente, pro pessoal chegar e a Carol começar a aula Enquanto isso, tá aqui a Daiana Carson Daiana Carson, olha aqui gente, olha aqui Escondido na sala de aula fazendo as fotos Assim que as fotinhos lindas acontecem Chegou um carro aí, deve ser pro café E vida que segue aqui na TV Enquanto a gente vai começar a aula, enquanto o pessoal tá chegando Gente, a Carol está preparando Hoje foi a gente vai preparar as aulas de férias Pra quem não sabe, nós vamos ter uma turma de férias pra criança de 7 a 12 aqui na loja Aula de artesanato às sextas-feiras, vai ter turma de manhã e de tarde E vai ter um grupo do Facebook fechado de aulas de férias também Cursos de férias com a Carol Então não baixa a cabeça aí pra eu só ver uma das peças Ó gente, isso aqui é uma das peças que a Carol vai dar É melhor Você consegue falar, né Então você tem neto aí, tem sobrinho, tem filho Bora botar no curso de férias da Carol Vai ter kit Semana que vem já tem os kits Mas se não tiver kit, pode fazer com o seu material São peças super diferentes e bonitinhas Vai aprender a fazer E a criança pode até ganhar um dinheiro aí gente A gente recebeu uma aluna aqui A gente recebeu uma aluna aqui Já até se inscreveu pra aula presencial Foi a primeira ontem Ela faz biscoito, Carol Pra fazer prendedor de cabelo com biscoito Aí ela falou pra Dayana que ela vendia os biscoitos Ela tem 9 anos Que ela fazia biscoito já pra vender pra amiga da escola Que sabe onde vende as coisas pra fazer brinco E a amiga compra o biscoito dela e vende brinco Essas crianças estão demais Eu era essa criança Eu vendi pulseirinha na escola Vendi brigadeiro Vendi um monte de coisa Então se tiverem filhos, sobrinhos Se os sobrinhos quiserem fazer Quais são as peças que você já fez? Você aqui que eu mostro? Você pode mostrar? Pode Pode mostrar Mostra o que vai ter de aula já É que tem uma peça que ainda não tá pronta Essa aqui falta só fazer a finalização aqui do fundo Mas tem a tiarinha Vai ter os kits com todo o material, tá gente? Mas tudo bem O precinho vai ser show de bola As aulas fechadas O pacote vai ser 59,90 É pra você realmente botar a criança Como diz a Carol Tirar a criança do celular, né? Ó, tem a caixinha aqui É um joguinho Que é um joguinho da velha Então tem as pecinhas E dá pra brincar com as pecinhas Olha que legal Guardou Tem a caixinha bonitinha aí Tem a caixinha pra guardar o próprio jeito Aprende pintura em madeira Essa técnica aí que vai ser aprendida Daí pode fazer um monte de coisa Enquanto o pessoal tá chegando Ela tá mostrando as peças, gente Olha essa máscara, gente Trabalha com feltro aí De borboleta Toda com acabamento bonitinho Muito legal A Edla botou aqui A Alessandra Ferreira Como é que você tá? E temos Esperamos amanhã, hein? Fez aniversário A Alessandra fez aniversário A Alessandra tem uns modelos bem legais Pra te mostrar, viu? Pra te conversar amanhã E aí tem um caderninho Que tem um bolso Coloca papel Dá pra brincar Então a criança Pode fazer pra ela Pode fazer pros colegas Então fica aí Semana que vem É um lançamento do curso de férias Já presencial Já pode vir escrever Já tem até aluna inscrita já No workshop a gente libera Vai ser sexta-feira A Lenília falou que ela queria fazer Pode fazer, Lenília Vem junto com a gente Vão ser quatro aulas Uma aula a cada semana E a Carol preparou um bônus Uma aula bônus A aula bônus Falou isso aí A Alessandra Conta com você Vamos começar? Fala pra mim Não, então Vamos falar semana que vem Ah, tá bom Mas quem quiser Descrever os filhos É em julho São férias É isso aí, gente Bora lá Fala aí pra gente Temos 81 pessoas Quem pode falar Quantos compartilhamentos tem Que eu falo sempre Bora Bora Valorizar o trabalho Da artesana Que tá aqui Vai dar aula hoje Do bonequinho Inclusão de um cabelinho lindo Rostinho Vocês já fizeram O corpinho dele As roupinhas Tá aí Ó Esse foi essa trilogia De irmãozinhos E fala aí O que você vai fazer Hoje a gente vai fazer O cabelo E o rostinho dele A roupa já tá toda feita Que eu ensinei Na última aula E este é ele Então Quer ver a aula da roupinha Gente? Tá tudo Tá tudo já Feito na aula Da semana passada Exatamente Tá no Youtube também É só pesquisar Boneco Matheus Ateliê Coração de Pano No Youtube Você acha? Primeira coisa de tudo A gente vai pegar Isso pra fazer o cabelo Cadê o meu microfone? A Lilia disse Que ainda não fez Não ia fazer Hoje você vai ter que Falar mais alto Já é o teste de aula Vamos lá Mas eu não vou ter Microfone não? Vambora Você acha que é o microfone? Cadê o microfone? Ó gente Tem esse elástico aqui Primeira coisa É cortá-lo Gente, essa peruquinha A gente trouxe Ela tem um Um acabamento melhor O cabelo tem mais brilho Tá? Então ela tá abrindo Isso aí Cabeça cortada Cristiane botou aqui Ah, pra fazer Vai ficar um gatão Ele fica bem cara De adolescente De igreja do condomínio Gente, 22 compartilhamentos Bora compartilhar Essa aula aí Da Carol Prestigio de artesã Ó Pronto Tirei o elástico Agora a gente vai ter O encontro do cabelo Tá? Eu preciso Só que você mostre aqui Por favor Deixa eu Tá mostrando bem Aqui eu apanhei Nessa parte Vocês vão ter que Oi? A Angela comprou O projeto E o kit de material Tá com super zoom Na sua mão aí Tá? Vocês vão ter que achar Essa parte aqui Que tem um encontro De três Pegar um desmonteador De costura Ou uma tesourinha Povo do dedo duro Compartilha a live Da Carol Luciana Obrigada Luciana Oi lindinha Carol Oi querido Alan Oi Oi Lourdes A Luciana compartilhou Sua aula Aberta Na nossa peruca Sem dificuldades Então você abriu o elástico aí E agora você tá E aí ó Ela vem com Duas Você só vai abrir as chineses E vai usar os dois? Usa Os dois você usa Sobra cabelo Pra fazer um boneco Comigo Menino Depende Depende muito Talvez sobra Porque assim O meu sobrou O meu sobrou muito pouco Então depende de como Você vai colocar A angulação Distância Como vai vir essa peruca Não consigo garantir Que vai sobrar Obrigado Luciana Tá marcando as amigas aí Que gostam de artesanato também Olha gente Um negocinho aqui Ele faz dois Duas tiras Duas tiras Se for usar Para o boneco Comigo Gente Ixi Rende cabelo Aberta aí Sim Rende bastante Essa cor Só tá no kit Lenília Mas tem É pra ter Essa peruquinha E outras cores No site Não sei se a Carla Já colocou Mas se não Quando você vier aqui Eu pego pra você Lá dentro E agora Tem loura Tem ruivinha A gente vai começar Ajeitando Eu quero esse cabelo Dele pra dentro Ó A voz Pro mais alto Obrigado Lourdes Comprei o kit Do Orquidei Ansiosa para fazer Gente Kit do Orquidei É um sucesso Já esgotou duas vezes lá A gente falou Nenhum work Também vai ter o work Dela né Dela quem? Ah O work presencial Da bonequinha da Carol É velho Quem quiser fazer um workshop Aqui no ateliê Gente Presencial Com a Carol Fátima Obrigado Por um monte de amigas Sendo chamada aí Literalmente A Fátima Tem um milhão de amigos Marilene Obrigado por compartilhar Eu vou confirmar A minha informação Línea que eu falei E guardo sim Ó Você consegue pegar Aí de baixo Só colocar aí Seu finesse Então eu vou sair do lugar Bota aí Pra não estar melhorando Mas a roupa Ainda é fácil de pôr Gente Tem que botar na camisa Prendendo a camisa branca aí Aperta isso Fala aí alguma coisa Vê se melhorou Não Vê se melhorou o som Da Carol Obrigado Línea Obrigado Karen Gelenínea não O work da Carol No segundo sábado De junho Eu falei o dia errado Não é dia 7 Gente Dia 9 Dia 9 Tchau Dia 7 é sexta É sexta-feira Dia 9 é sexta-feira Se dia 9 é sério Dia 7 é sexta Dia 8 é sábado É sábado É dia 8 então É dia 8 então Não É no segundo sábado De junho É dia 9 Dia 8 é sexta Porque dia 8 É a primeira aula Das aulas do criança A voz da Carol tá boa? Melhorou, gente? Fala aí pra mim. Pessoal, só pra vocês entenderem, eu vou mostrar o que a Carol fez de perto. Ó, ela foi pegando a primeira volta e prendendo, tá vendo? Com alfinete, a primeira voltinha do cabelo. E tá dando a volta e vai fechando e dando volta nesse cabelo. Pronto, o som tá ok agora no microfone. Muito melhor o som. Nada que o microfone, né, gente? A Carol vai falando tudo que tá fazendo pra vocês. Ó, agora a gente vai começar a prender o cabelo na cabeça. Você usou fio o quê? Fio de poliamida. Fio de poliamida, a gente dá a cor do cabelinho. Então, no caso aí, preto. Sol, cheguei e compartilhei. Obrigado, Sol. Segundo sábado do mês que vem é dia 9. É isso aí, do sábado é dia 9. Workshop presencial. Alô, a meia vem no kit? Primeiro lote vai... Gente, lote de sapatinho. Você pode entrar no site que vem essa meia listadinha. Tá bom? Do sapato. Do sapato. Do sapato. Faz quatro sapatinhos e tem um pazinho de meia lá. Quando acabar, vocês vão ver que a foto vai mudar. Enquanto tiver a foto lá com a meia, ela tá valendo. Querem fazer alguma pergunta? A gente aproveita enquanto a Carol tá dando os pontos aí na cabeça. Tênis e tecido, Venília? Eu não entendi. Queria muito eu presencial com a Carol, mas não sei se conseguirei. Cátia, vê direitinho. Se você consegue dia 9. Tá aqui com a gente. E manda mensagem no WhatsApp. Cadê o cartão? Eu vou te pedir pra você pegar. Existe um WhatsApp da Loja Física. Pode tratar de assuntos da Loja Física, tá? Então, caso vocês queiram. Ah, eu quero ver se tem vaga pro meu filho fazer as aulas de férias com a Carol. Manda mensagem aqui. 9, 7, 8, 3, 0, 8, 1, 70. Ah, eu quero ver o workshop da Carol se tem vaga. Manda mensagem aqui. Quero um encontro que a Diana vai ter dia 30, dia 1 e dia 2. Vou pegar esse aqui. Inclusive, de sábado, gente, já tá mais da metade preenchido, tá bom? Tá bom? Mais alguma perguntinha? Manda aí que eu respondo pra vocês. Andes Montenegro, obrigado. Direto da Colômbia aí com a gente. Agora... A gente vai fazer a segunda camada do cabelo. Pera aí, só pra mostrar, vou dar um zoom no pontinho que você deu. Olha, gente, ela deu ponto todo aquele que tava nos alfinetes. Agora, pra segunda camada, continua jogando o cabelo pra frente? Pera aí. Então, ó, eu vou subir um pouco aqui. Mas continua no mesmo lado, não é isso? Nivaldo está melhor? Ó, Nivaldo está melhorando, se recuperando. Vai ficar 100%, logo, logo. Coloquei a Carol na TV pra ver melhor os detalhes. Engraçado isso também, você faz aquele da cara dos outros, né? Rosimeire, não consegui comprar o kit do OK8. Tá no site lá o kit. Foi algum problema que deu? Ai, meu Deus. Carol, o sapatinho do Matheus é feito de que material? Tinta. Alan, agora que estou fazendo a minha lata da boneca luz. Val, tá adiantada pro Natal, hein? Entra lá que já foi reposto o kit. Tinha acabado, mas já voltou. Pode entrar no site. Não, Valério, o cabelinho é esse aqui, ó. Reza, peruquinho. Olha o brilho, gente, desse cabelo. Tá lá no kit do Matheus, no site atvcoraçãodepano.com.br. Ele gosta de carrinho de rolimã, Matheus. E a mãe dele deve adorar, ele com essa roupinha andando de carrinho de rolimã. Rosimeire, havia esgotado, mas voltou, já foi reposto. Eu vou embora das duas e pouquinho. Comprei o Ordeio 8, não estou conseguindo acessar o grupo pra pedir a entrada pelo link. Cláudia, só manda uma mensagem no Facebook, então, com o número do seu pedido e fala eu preciso que me coloque no grupo. Eu ia aguardar que vão te responder e te colocar lá. Tá bom? Tá dando uns beijos aí no cangote, eu tô. Dá um abraço. Gente, já tá dando a volta, ela prende com os alfinetes e depois vem com os pontinhos e vai tirando os alfinetes. Já tá na segunda volta, não é isso? Isso. Ângela, tem o kit do sapatinho à parte e o kit das roupas à parte. Tem dois kits lá no site, tá bom? Por nada, Cláudia. Quero o kit do sapatinho à parte. E daí, hoje, tem o compra. Poderia vir junto? Dona Creuza, manda mensagem no WhatsApp, se a compra estiver aqui, a gente segura ela. Tá bom? Isso, Rosemey, exatamente. Fala no WhatsApp da loja. Não é o que eu passei agora, da loja física. É do site. O WhatsApp do site é 11973061047. Gente, uma coisa muito legal. O pessoal que tá gravando pra tirar foto, algo transparente. Esse suporte de boneca. Dá no tamanho do boneca comigo, tá bom? Bichinhos fofos. Eu só não peguei uma coisa que eu vou precisar. O quê? O ferro. O ferro? Consegue pedir pra alguém pegar? Você fez já a segunda volta, tá? A segunda volta aqui. É, o meu sobrou bem pouquinho. Tem carrinho de rolima no site? Esqueci de vir pra comprar. Lenília, tem. Se você já fez uma compra, pede pro Renan. É no 973061047. Reservar um pra você. Aí ele manda o link. Legal, Thelminha. Vocês viram que lindas roupas, gente? Fala pra mim qual foi a roupa que vocês mais gostaram do Orc D8. Qual que vocês ficaram babando mais? Tchau, Thelminha. Todas lindas demais. Amei todas as peças, especialmente o vestido de alça de ombro a ombro. Vestidinho. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Tá? Vamos. A tiarinha. Amei todos, amei todos. Inclusive, eu vou colocar a tiara agora porque o meu cabelo está me atrapalhando. Vocês fiquem com essa demonstração. Estou do lado certo. Bora ensinar as crianças a gente fazer isso aí pra elas, pra vender, pra dar de presente. Amei o vestido de festa, amei tudo. Boa tarde, Maria. Amei todos os vestidos bateram mais forte. Todas as opiniões são lindas, difícil escolher uma. Sempre arrasando. Ela está ali toda boba tirando um monte de foto. Vai lá no Instagram depois daqui dessa aula e veja a sequência de fotos que a Dayna está fazendo ali atrás, gente. Eu sempre amo tudo o que a Dayna faz. A gente volta aqui com ela. Obrigada, Lucas. Eu vou invadir minha aula aqui. Abusada, essa menina. Você está invadindo a Dayna. Ela invade o Deus. Tu invade o Dayna aí, não é só mãe? Ah, meu Deus. É petulância, gente. Vocês também têm filhos assim, petulantes? Oh, meu Deus. Lindo o casaquinho, gente. Enquanto ela está ali em volta, enquanto você pegar a sua mão, não sabe se é bem. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Gente, esse bonequinho que está sendo feito, para quem não sabe, já foi dando aula desse casaco. Esse casaco tem capuzinho, ó. É lindo, ó, bonitinho. Bota assim, olha que coisa fofa. Olha, olha, olha. Veste com esse bonequinho. Foi feita a blusinha de forma super fácil. Os dois foram muito fáceis, hein, gente? Isso aqui depois tem que tirar essa tinta vermelha. Pede uma água gelada também, por favor. Gelada? É. Tem que ser gelada. Não, tem que ser gelada. E uma calça que linda. Amor, pede uma água ali para Carol. Agora a gente está fazendo o cabelo e vamos fazer o roxinho para vestir. Todas as peças maravilhosas e da Carol também, fofa. Obrigado, Luciana, pelo carinho. Amei todos os looks, mas gostei muito do macacão. Ficou diferente. Vamos lá. Os bichinhos e bonecas da Carol também são magníficos. A Lúcia botou aqui. Fez um ano, agora há pouco tempo. A coração, a joixinha da Carol. Eita que eu dei uma abraçada aqui com força. Muito estiloso esse boneco, a Cláudia botou aqui. Obrigada. Está legal. Sempre com muita inspiração. A Leila botou aqui. A Leila botou aqui. Manda aí seu comentário para eu ler aqui durante a live. Esse tempinho que a Carol está fazendo o cabelo. O Carol, cuidado com o microfone. Isso é o pé, por favor. Uhum. O Matheus é lindo e estiloso. Coloca a faixa de cabelo bem próxima do que já costurou. Dá um espacinho, né? Dá um espacinho. Isso não rende, gente. Qual seria esse espaço que você sugeriria aí que você está andando? De meio a um centímetro, mais ou menos. Mas você vai no filho. De meio a um centímetro, mas você vai no filho e é ótimo. É que você vai colocando e você vai sentindo. O cabelo vai... Porque está cobrindo. Está cobrindo tudo. Então, se você acha que cobriu com menos, você coloca com menos. E aí vem assim. Se for bom de filho, está bem. Está bem. Na vida, tudo aqui é só de filho. É tudo. Boa tarde, Eliana Barbosa. Como é que você está? Bora compartilhar a live da Carol? Sim, Heloísa. A linha que a Carol está usando é polianida, sim. Eu vou finalizar para a minha filha falando. Então, o meu roxinho eu faço amanhã. Gente, é o seguinte. O professor de vocês está com um probleminha. No dente. Há pouco. E está doendo bastante para falar. Você vai falar pouco disso. Então, eu vou falar um pouquinho menos hoje. Eu estou falando um pouco menos. É o dente do juízo, gente. Ele está entrando na alegria, né? Está saindo do dente do juízo dessa menina. Gente, até parece que eu sou muito sem juízo. Claro que não. Claro que não. Mas vai ter mais juízo ainda. Juízo é tipo dinheiro. Quanto mais tem, é bom, não é? Estou com R$10 hoje. Estou com R$20 amanhã. R$20 é bom. Então, ter juízo, mais juízo, sempre bom. Alana, no kit do sapato vem a menina colorida? Enquanto o da foto estiver lá, vem, tá? Então, aproveita, corre e garante o seu kit do sapatinho que vai ter. Depois vai ter outra menina. Mas vai ser um outro, vai ser outro tecidinho. Na verdade, não vai ter as listinhas. Super dica da Carol. Meu neto chama Matheus e ouviu você falar lá no boneco bonito e estiloso. E ele falou que ele é mesmo. Riso o próprio. Matheus, neto da Glaucia, você é bonito e estiloso, é isso? Isso aí, Matheus. A estima está ótima, muito bom. Tempos de estima tão baixos, né? Matheus está lá, mostrando aqui. Já que a Carol não está falando, vai fazer sacrifício de falar, tá, gente? Ah, não, isso é para falar, Matheus. Precisa ter sacrifício, né? Boa tarde, Elisabeth Alvich. Já chegou compartilhando aí. Alan, tem o cabelo do Matheus sozinho para venda? Tá, sim. Tá no kit a cor do Matheus. Eu vou trazer mais ele para vender a solto, porque ele é um cabelo muito legal. Rende muito, bastante dinheiro. Você já viu, abre o corte, fica bem... Duas mechas bem grandes. Mas tem louro, tem outras cores. Eu não sei se a Carla colocou no site ainda. Obrigado, Biracira. Excelente profissional dando aula com dor de dente. Você é maravilhosa. Ai, gente. Ai, gente. Que perrengue. Eu fui no dentista, ele nem olhou na minha cara direito. Olhou, você passou um monte de medicamento? Depois você pergunta para a mãe como é que foi minha consulta. Essa mão suja aí é o que, Carol? Isso aqui, gente. Tinturinhas. Eu tô perguntando. Ah, tá. Mas, ó, se vocês me virem no dia a dia, eu sempre tô com a mão suja de alguma coisa. De tinta. Ou de pintar roxinho, ou de estar pintando caixinha. Não, não é. É de arte, é de artista. É charme. Quando viram que eu falo que eu sou artista, eu mostro a mãozinha suja, entendeu? Vocês viram a casaca da Carol com um bordadão inglês ali na ponta? Super chiquérrimo. Melhoras, Carol. A Luciana botou aqui. Obrigada. Obrigada. Gente, eu acabei de ter uma ideia. Vou fazer um teste para uma boneca. Se der certo, não. Se der certo, em breve eu conto para vocês. Eu acho que vai dar. Não com esse cabelo, mas sem a ver com esse cabelo. Carol, você que customizou esse casaco? Uso. Você que customizou esse casaco? Ah, entendi. Você costuma usar? Não. Não, ele veio já assim. Gente, olha ali a ponta dele. Para quem gosta de fazer inventar arte. Ele é um bordado inglês largo, mas com uma rendinha crua ligando na drama, né? Isso não é uma lã, né? Ou é uma lã? É um tipo de lã. É uma lã. Uma lã bem espaçadinha. Olha que bonito. Não, ele foi feito. É uma lã fina que foi feita com uma agulha de tricô grossa. Por isso que ela está espaçada. Feita com agulha de lã. De tricô. De tricô. Mas seja bonito o bordado inglês. Você deve fazer um bonequinho, algum detalhe, ó. O bordado inglês ligando o tecido com essa renda de... Essa renda de algodão, essa renda crua. Nossa. Oi. Pode ligar a outra vez. Ou assim, ó. Pode pedir se você queria? Uhum. Tela. Tela. E aí, Tela. Tela. Maravilhoso esse casaco, Carol Vem e fecha Gente, o tanto de cabelo que tem aqui Vocês não estão entendendo Comprei o kit do Matheus, mas enquanto não chega Estou fazendo na malha jeans Está quase pronto Tem muito cabelo Já comprei meus kits Agora só dá para chegar minhas compras Estão correndo aqui Para enviar um monte de compras Para vocês Para enviar um monte de compras Para enviar um monte de compras Matheus está muito chique Arrasou Estava achando que a aula era ontem Não hoje E o projeto dele, lembrando Hoje até meia-noite de 27,99 Depois de 19,99 Deixa eu contar o que vai ser a aula da semana que vem Oi, irmão Quer dar um spoilerzinho? Nenhum spoiler Muitos spoilers Estou ficando confusas com tantos spoilers Comprei o projeto do Matheus Comprei o projeto do Matheus Está lindo Gente, o Matheus é irmão da Mar... Marcilia Marina Nossa, mas você foi longe Marcilia Mar... 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 Marli Ele chegou num local que nem eu São três irmãos acabando hoje Lembrando que essa roupinha do Matheus serve no corpinho das meninas Sobrou um pedacinho Não Não sobrou? Sossega com o meu pedacinho Agora eu vou explicar o que eu vou fazer com ele Ó, gente Então a gente vai fechando até virar um negocico Tá, aí bota um negócio de judeu aí também Não Aí a gente vai fazer depois o fechamento desse cabelo Pra dar o acabamento nele Depois a gente vai fazer o fechamento de um negocinho no cabelo Ó, não vai sobrar nada, né, senhor? Vou perder a promoção do Matheus Mas vou comprar ele assim mesmo com preço cheio A Thalminha falou aqui Porque vale a pena As escolhas, né, Thalminha? Tá certa Alan, vocês vão trazer o material da minha? Hum? Alan, vocês vão trazer o material da minha? Sandra, me ajuda? Vocês souberam quem veio aqui quando vocês estavam fora? Pode ir lá A ganhadora A ganhadora A ganhadora do meu público chegou Então, próxima vez que ela vier, ela vai voltar Pra gente tirar fotos Mas isso complica a minha vida, né? Não, não, não é pra você mexer em nada Pra você segurar o negócio aqui Só isso Ó, gente Arremato aqui E deixei esse coisinho de nada sem cabelo Prontinho Prontinho Agora, gente A gente vai fazer um cucurutinho pra cabeça dele Então vai pegar isso aqui que sobrou E vai enrolar e ir prendendo Prontinho 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 Luciano, obrigado por estar chamando as minhas amigas aí Anitta Mela, Dona Glória Lembrando, segundas-feiras tem bate-papo Um café com a Daya, na verdade, né? Toda segunda A Daya libera uma caixinha de perguntas Onde vocês podem fazer perguntas pra ela Nós selecionamos dez perguntas ali Doze E fazemos com a Dayana Tomamos um café com a Dayana E ela vai respondendo, gente E as terças-feira E as terças-feiras é cinco horas Com a Carol Pode botar o dedão mesmo, é isso? Tô com o dente, mas tô puxando pro dente E o dente que tá doendo, o dente que eu puxo é diferente Terças-feiras aí com a Carol Terças-feiras aí com a Carol Nessa aula do final do dia E aí cinco horas Vem coisa legal por aí Vem coisas que vocês pediram Pronto Agora a gente vai prender esse cucurutinho aqui na cabeça dele Vem, 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 vem Prendeu o finalzinho Fez um rolinho E aí prende naquele buraco que tava na cabeça dele atrás Carol, esse casaco poderia ser feito dupla face? Cria vontade Dá pra fazer? Não sei Você não tentou fazer ele dupla face? Não tentei fazer ele dupla face Esse não era o meu objetivo Então não sei Nem foi pra esse lado Passa pra gente Exatamente Quanto foi pra gente E assim, gente Eu fiz um casaco pra ser rápido de fazer Pra ser uma coisa prática Pra quem tá começando conseguir fazer também E ele dupla face teria que ser todo embutido E seria um trabalho diferente De acabamento completamente diferente Ela vai tentar fazer dupla face Aí depois você posta pra gente lá no Vaspar Faz um videozinho mostrando os dois lados do casaco O que eu aconselharia pro dupla face A única coisa É faz com um tecido que seja fino Porque pensa que vão ter quatro costuras que vão se encontrar E aí não sei se qualquer tecido fica bom Microsoft, por exemplo, já acho que não Mas é isso Finalmente cabelo colocado Não aguentava mais esse cabelo Ó Mas o que é rosto e o que é cabelo? Calma Aqui é o acabamento que a gente fez O rodamunhozinho dele Tudo isso aqui é cabelo dele Então o que eu vou fazer agora? Cabelo, preciso cortar meu cabelo aí Eu preciso de um tecido Pega qualquer tecido pra mim, por favor Qualquer tecido Tecido é Muito grosso Eu preciso de um fininho Isso, esse aí Porque o ferro não pode queimar a cabeça dele Cabelinho aí Agora eu vou usar o ferro Ó, é só na parte de cima do cabelo Então eu arrumo Empurro bem Posiciono esse aqui, aqui embaixo Cadê os meus alfinetes? Coloco os alfinetes só pro tecido não escorregar E puxo aqui Puxou Prende com mais dois alfinetes E aqui a gente vai diminuir um pouco do volume dele Nossa chapinha A garota é show, né? A garota é show, né? Faz chapinha Ficou show, Carol Olha aí o negócio de falar Consegui dar uma boa diminuindo desse volume aqui Agora a gente vai só cortar Ele fica parecendo os menininhos do Stringer Finks Dá pra fazer um penteado bem anos 80 aqui Um mullet legal Dá pra fazer um John Lennon aí, legal Pra botar um óculosinho Não tem aquele óculosinho preto Eu não sei como é o cabelo do John Lennon O cabelo do John Lennon, gente? Que tinha cabelinho assim? Eu sei que quem tem mullet é o pessoal do Stringer Finks Diz pra mim, gente Quem era o Beatles que tinha cabelinho assim? Vai Esse corte é que eu fico com medo Gente, eu botou o bichinho na lata de cabeça Esse cabelo fez uma sujeira Tá de lado pra gente conseguir ver, Carol Ó Tô aqui, ó Vai cortando o que aonde? Aqui é pra ser a franja dele Não dá mais que isso, não Vai vir um olhinho ali Então, ó Empurra Corta Lembrando, pessoal Que em julho vamos ter Férias aqui Artesanado pra criança No ateliê Curação de Pan Nas sextas-feiras Turmas de manhã e de tarde Já tem gente inscrita já Com todo o material Incluso Aula da Carol Acabando a aula física A Carol entra no Facebook Num grupo Pra dar aula virtual De noite teremos aula online Se você tem sobrinho Tem sobrinhos, filhos Aí, gente É netos Se quiser presentear A Carol vai ganhar várias aulas aqui Serão cinco peças Em quatro aulas Tá? O valor do outro Chá, o que vai ser lançado Semana que vem Na sexta-feira Mais um valor pra você saber Já 59,90 Tá bom? O presencial Vamos ser quatro peças É, o presencial São quatro peças E aí o outro valor Porque tem o material aqui Que eu uso A ideia é ter kit pra vocês Semana que vem De liberado Pra as crianças Terem tempo de receber Magda compartilhou Pra assistir tudo Muito lindo Tá ficando Gente, o que vocês vão fazer Aí na frente Ela tá fazendo ali Mas é abrir Esse espaço aqui No rojinho do boneco Tá? É, abriu o rojinho, gente Porque até então Ele não tinha rojinho Ele era um monstro de cabelo Olha assim Capitão Cabela Que legal, Carol Pois é Então tem umas peças Bem bacanas Com dicas Depois a gente mostra de novo As peças A artesã também É cabeleireira Chias Cabeleireira É cabeleireira Ou cabeleireira É cabeleireira Eu acho É cabeleireira Leila Cabeleireira Leila, né? É cabeleireira Leila Cabeleireira Leila Esse cabelinho Ficou lindo Agora ela tá cortando o ombro É isso? Aí fica igual Quando a gente vai no salão, gente Cheio de ferrado de cabelo Para limpar o boneco Se for menina Pode deixar um espaço Mais devastado de um lado Maiorzinho do outro Fazendo um corte Não é nenhum? O menino também dá pra fazer Um franjão É só que eu não sei fazer de corte Aí você não exige muito de mim Carol, lembra o cabelo que você usou no Luizinho? Era mais curto e não precisava cortar Quem tiver pode usar Ô, Lourdes, pode usar sim Se você conseguir Lourdes, eu só não me lembro de Fica o Luizinho Do pornezinho Só que eu acho que não fecha a cabeça De verdadeiro Coisinho Não é aquele casalzinho que você fez? Eu não lembro Eu não sou mãe Mas você está lá Não Mas Lourdes, dá pra fazer O problema é que eu acho que O bom homem que ele não fecha a cabeça Do Matheus, tá? Eu nem vou da primeira hora, Carol Quanta diferença Parabéns, Carol Deu um bairro na vergonha A gente está no meio Obrigada A Lourdes está reação No meio Tá, vamos lá Vou forrar de novo isso aqui Pra achar o olho desse menino Foi uma meninquinha de bata Primeira hora, Carol Olha, Elisabeth, eu vou por aqui Peraí Toda paciência com esse cabelo, Carol Depois de tanto trabalho pra prender A Elisabeth, eu vou por aqui Gente, a ideia desse boneco Ele é meio adolescente É por esse cabelinho Meio bagunçadinho mesmo, tá? Vou tentar com alfinete Depois eu te conto Carol Oi? Ah, o cabelo? Isso, tenta com alfinete primeiro Ninguém também está fazendo Você está escondido mesmo Essa parte do paté Você não está entendendo É a mesma coisa que eu estou fazendo ainda Só porque o lixo está complicando Um pouquinho a minha vida Mas, ó, gente Eu cortei isso aqui Esse pedacinho eu acho assim, ó Já abriu o roxinho aí Mas eu posso passar ali atrás Pra passar um pouquinho também Mais o ferro, né? Pode? É que eu queria deixar um novozinho Não, o de trás Pode, mas é bonitinho Não, não é Agora Você tem uma mesa bem suja O cabelo assim sabe que é exatamente Nessa forma Que fica Esse bagunçadinho aí Carol, a sua tiara é linda Me mostra depois Gente, essa tiara vai ter Mola dela Sombreamento Quem fizer lá O curso de férias A Carol Vai ter Mas assim, gente Pensa que é tudo Técnicas simples Que eu sei que vocês também Não querem ficar sofrendo Pra ensinar a criança Então são coisas muito simplesinhas E com materiais muito básicos Abre essa colinha Dentro Direto na mesa, Carol Facilita É, pronto, gente Já foi Esse é ele Agora vamos fazer o roxinho dele Como é que eu fiz o roxinho? Eu nem lembro Deixa eu ver Tá Então, gente Primeira coisa É o blush O blush vai dar Sensação de meio no rosto Pra ajudar a gente a encontrar o meio A caneta fantasma tá ali em cima Você consegue pegar pra mim? Por gentileza Lembra da primeira aula que a Carol gravou? Quero te agradecer, Carol Por você ter ultrapassado suas barreiras E nos apresentear E nos apresentear com aulas maravilhosas Eu que agradeço o carinho de vocês Vamos lá E nos apresentear com a tela E nos apresentear com a tela Não consegui repartir, mais ou menos a gente ir aqui. Encontro então o centro do rostinho e esse vai ser o nosso nariz, que na verdade é um centro baixo do rostinho, embaixo do rostinho, no meio ainda, a gente vem, eu tô com o microfone, quando eu tô assim ele capta. Como é gostoso brincar de boneca, eu amo. Ô Jânia, muito obrigado pelo carinho, tá chegando agora, depois você volta lá no começo pra mostrar como ela fez esse cabelinho. Eu acho que eu usei a régua de simetria ali em cima. Régua de simetria em cima ali do quadro branco? Tá aí em cima? Não? Então tá ali dentro do armário. Pronto. Aí, gente, o que eu faço pra me guiar? Eu subo esse pontinho aqui na altura mais ou menos que eu quero meu olho, que seria o centro. E faço a marcação dos dois olhinhos. Olhinho marcado, sobrancelha, sobrancelha. E agora a gente pode começar a pintar todo mundo. Primeira coisa, eu uso a caneta fantasminha. Passo na sobrancelha, narizinho e na boquinha. Venho com o blush. Eu vou reforçar um pouco agora essa bochecha nele, porque eu já consegui encontrar o centro. E um pouquinhozinho de nada aqui nessa região do nariz. De ir também envergonhadinho, subindo pra testa. Assim a gente cria profundidade no nariz. A gente fica lindo depois dele, ó. Uma soprada nessa boneca. Também, ó. Com a canetinha fazendo sardinhas nele. O bolhador que tá ali. O bolhador que tá atrás de você. É que eu usei tudo pra fazer a peça mais cedo. Eu usei pra fazer as peças, por isso que tá aí. É o outro, que tem a bolinha maior. Só tem esse aqui agora. Hum. Então tá aqui. É isso. Hum? Vamos assim. Um pinguinho com bolhador. Vou pingar mais, porque eu acho que o olho ficou pequeno. É que o cabelo também atrapalha um pouco a visualização agora. Mas é o ojinho de sempre. Das outras duas meninas também. Vocês conhecem, gente? Um adolescente com essa carinha assim, com esse cabelo. Diz pra mim. Isso, filha. Secadou? Não, é tirando o cabelo mesmo. Agora eu vou arrumar a mesa enquanto seca. Você quer ir conversando com elas? Algum recado? Enquanto seca a poltinha preta? Que fofo lindinho. Pra finalizar. Você pode ir arrumando ele, montando ele. Minha mesa é só... Usou uns pouquinhos. Eu só vou arrumar então aqui a mesa e eu já coloco. Muito lindo. Pra dar cinco minutos. Que fofo. Já vou subir na calça, né? Botando a calça, o jaquetinho. Deixa eu dar cinco minutinhos. Coisa mais fofa. Vocês gostaram, gente? E aí, falando sobre o carrinho de Rondeman, que vai no kit, tá, gente? Ó, a justificativa de estar sempre pintada. Parece pão macaco, né? É isso que eu queria falar. Pão macaco, né? Falei, eu pinto os errados. Gente, o que que você fez aqui? Pegou tinta de PVA, não é isso? Peraí, pá. Onde? Isso, tinta PVA, pintei ele todo de azul e fiz uma estrelinha no meio. Obrigada. Giana, já mandou lista, já, Giana? Sim? Giana, Renan. Riana, vem cá, vem cá. Todo errado, porque o senhor precisou não errar. Já mandou lista. Todo mundo tá percebendo que vocês estão cochichando, hein? Então, beleza. Tá bom. Agora, agora, não. Porque a gente tá no meio da live. É, a pessoa não te manda o quê? Eu te mando o quê? Eu te mando o quê? Eu te mando o dia seguinte, combina as coisas aqui. Alan, vocês têm pra vender o método de tecido da jardineira do workshop? Manda mensagem no WhatsApp da loja física, que pode ser que tenha aqui, sim, pra você. É o método dele, eu acho que tem. Vamos vesti-lo enquanto isso. As pernas na caquinha dele, engraçada. Arrasou, Carol, lindo. Só pra matar a minha curiosidade, quer isso? Não sei, não tem relógio. Seis e oito. É que o relógio daqui não funciona. O que mais demorou foi o cabelo da parte dele toda. A roupinha foi super rápido pra fazer, gente. Ele é muito tranquilo. Tem tecido da Amelida? Pode ser que tenha ele. Manda mensagem no WhatsApp. Eu não sei tudo de cabeça, não, gente. Tem que mandar mensagem no WhatsApp. A Elaine responde pra vocês. Cláudia, pinta-se, o Carol, ficou linda demais. Pinta-se, eu conheço bem. Cláudia, vi que você mandou mensagem lá do Ork. Tem que esperar só um pouquinho pra eles te aprovarem, tá bom? Carol, além de bordar lindamente, ainda é uma bonequeira de mão cheia. Obrigada. Gente, a gente tá evitando, né? Eu tô inventando falar o próximo projeto da Carol. Você tirou a marca da caneta, dessa blusa? Foi, então. Ah, que bonita. Olha o tititi aí, ó. Gente, a Carol, ela já tem a peça da próxima semana aí. E da outra também. E a outra, a próxima semana ela já não tem ideia dela. Mas bem legal, vocês vão gostar. Vão gostar. Eu vou contar o nome da peça da próxima semana. Só o nome. Não. Não, o nome. O nome não entrega nada. Fala. É uma homenagem à Emily. A quem? A menininha da fera. A Emily? A Emily. Então, Emily, olha uma homenagem a você, tá podendo. Ela não vai entregar, não. Ela pediu? Oi? Ela pediu? Não, mas eu falei pra ela que ia fazer. É. E depois, é uma coisa que vocês pediram. Um casal de irmãos aí que vocês pediram. Gente, vocês vão ter ideia que é que eu faça, interprete do meu jeito. Vai falando. Vai mandando aí ideia que vai rolando. Eu vou fazer. Mas a próxima aula é pra aquelas crianças que gostam de viajar, né, Carol? Sim. Sabe aquelas crianças que gostam de viajar? Aquele parente, aquele menino, menino que gosta de passear e viajar? O que que foi? O que que foi? Fala. Mochinho. Mochou? Uhum. Não acredita. Tá. Agora, já faz como não fazer. Mas depois a gente... Gente, espera secar. Eu vou salvar ele mais tarde. Só termina ele assim e depois a gente tira a churra de tinta que tá em cima. Eu não sei como é que salva, mas a minha mãe acho que sabe. Mas faz os pontinhos. Gente, ela tá botando a roupa por causa do horário, né? Deve ter trazido um secador, né? Aí borrou um pouquinho o olhinho ali em cima. É que eu sempre faço ao contrário. Eu faço primeiro o roxinho e depois o cabelo. Mas com ele tem que ter o cabelo pra fazer primeiro. Ele tem botado a roupa dele primeiro, não é verdade? Sim. Carol, essa tiara é Projeto Coração de Pano. Gente, essa tiara. Ah, Carol, vai dar aula de férias, gente. E uma das peças é essa. Tem um monte de adulto aqui que... Vocês gostaram da minha tiara, né? A Carol vai mostrar de novo pra quem tava no começo. Quais são as peças? E semana que vem a gente abre inscrição. Curso de férias. Vai ter presencial pras crianças aqui. E vai ter no Facebook. Gente, você mora em Itupéva? Você tem casa de verano em Itupéva? Porque eu sei que muita gente tem que vir aqui. Vai passar as férias aqui? Traz a criança. Pensa que são algumas horinhas de calma pra você. Sem celular pra eles? Deixar a Katia Carol aqui. Esse casaco é o Chave. Um dia eles também mancharam bonequinha. Fica dica. Não esqueça os bonecos. Eliana, exatamente esses depois da próxima semana. Tá bom? Vou até apagar o seu comentário. Pra não ler. Paguem. Paga, paga, paga. Porque, né? Já viu. Ela tá fazendo os pontinhos de luz, gente. Tá vendo a borradinha ali que deu em cima? A gente vai ter que tirar aqui pra mim. Carol, quando puder, faz uma índiazinha. Algo se pensar. Vou dizer nem que sim, nem que não. Tá rodado, velho. Pra não me comprometer. Porque, gente, já tem uns projetos daqui a cinco meses. Mas o que ela tá fazendo é dar a encaixe com a caneta iluminadora. Ela tá fazendo com... A tinta. Boleadura e tinta. Prontinho, gente. Esse brilho de olho do lado não fez? Ele só tá um pouquinho manchadinho, mas eu vou tirar esse borradinho depois. Mas é isso. Eu vou tentar fazer uma técnica, ver se tá certo. Depois eu falo pra ela. Mas vai usar gilete. Ai, que dó. Esse é o nosso menino, gente. Gostaram da nossa aula? Sente ele, por favor. Esse menino aí. Que fofo. A gente só borrou o olho que ela foi botar a camisa que eu pedi. Mas já fica lição a gente sem botar a roupa antes de finalizar. Ou trazer o secador, não é isso? É, ou você deixa secando. Esse menininho lindo com o seu rolinhão. É o Projeto Mateus. O projeto vai estar em promoção até o final do dia. Dia 19,99. Amanhã já tá 27,99. O kit dele também tá lá no site. Está um charme. Olha, maravilhosa. Lindo. Lindo, Matheus. Lindinho. Belíssimo esse garoto. Eu já usei lâmina e respeito devagarzinho. E raspei devagarzinho pra tirar a mão. É isso que eu quero fazer, Luciana. Ficou lindo, lindo. Vai ter o molde dessa roupa? Aparecida, site, atendendo, coração de pano. .com.br E aí, ele lembra das irmãs dele, né, gente? Aquela que tá mais bonita e vai pra festa. Tá produzida pra uma festa. Tem outra que é Day by Day. Bota do ladinho dele aí. Lembrando que o workshop da princesa. Esse aqui é o mais novo. E essa aqui vai pra festa. Essa aqui, teremos o workshop dela dia 9. Esse é o primeiro baladador. Isso. São três irmãos, gente. Lembrando o quê? Dia 9 do sete, presencial o workshop dessa boneca na loja. Quer fazer essa bonequinha aula? Eu vi a aula, mas eu quero fazer presencial. Vem, se inscreve e vem fazer com a Carol. Tudo bem? Quer mostrar? A Carol, semana que vem, lança, abre o grupo pra cursos de férias, suas crianças de 7 a 12 anos e pra adultos que tem um monte que querendo fazer também. São peças bem simples. Então, ó. Caixinha de jogo da velha. Máscara de feltro. Máscara, bem legal do feltro. Caderninho forrado com bolso. Tem um bolsinho na frente, técnicas de construção. Vai ter uma peça bônus, que é surpresa, que eu acho que é legal a peça bônus, a gente não mostrar antes. Mostra só... Não, mostra quando for lançar, semana que vem. Mostra quando for lançar? E o ar, mostra aí pro sol. E a minha tiarinha. Tiara que ela vai trabalhar, vai mostrar essa questão do assombriamento no... Nada na máquina de costura. Tudo muito seguro pra fazer. Isso é importante. Então, vem com a gente semana que vem, que tem aula nova e tem o lançamento do curso de férias da Carol. Isso mesmo. Tá bom? Gente, vou terminar com os três fofurinhas aqui, finalizando esse trio, a saga, os irmãos, site até Recoração de Pano, kit e projeto lá em promoção até final do dia hoje. Tá bom? Matheus é tão lindo quanto a Mariana e Marcelina. Tchau, gente! Fica com vocês! Tchau! Tchau!